Da economia, vamos para a saúde. Vamos falar agora sobre o medicamento Losartana, que é usado para o controle da hipertensão. Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a interdição e o recolhimento de alguns lotes desse remédio, produzido por diversos fabricantes. Por isso, se você faz uso ou conhece alguém que faz, fique atento às orientações. O medicamento Losartana é usado para tratar a chamada pressão alta. E segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse anti-hipertensivo é um dos remédios mais usados para insuficiência cardíaca no Brasil. O recolhimento de lotes de vários laboratórios foi determinado após a análise da Anvisa. O controle da Anvisa é muito rigoroso e foi identificado em alguns lotes desse medicamento Losartana, apresenta de uma impureza chamada ácido. E essa impureza impossibilitou a distribuição desses medicamentos nesses lotes. Então, é muito importante lembrar que esse lote desse laboratório é que estão sendo recolhidos. O medicamento Losartana, ele não saiu de linha, ele continua sendo fabricado e por outros laboratórios. Portanto, a orientação que deve ser feita para a população é que quem faz uso desse tipo de medicamento chamado Losartana não pare de fazer seu tratamento, não pare de usar seu medicamento para tratamento da hipertensão arterial. Para saber se o medicamento que tem em casa faz parte dos lotes interditados e passíveis de recolhimento, o usuário deve consultar o site da Anvisa. Lá encontrará a lista completa dos laboratórios e numeração dos lotes. Deve ser devolvido na farmácia e a vigilância, a Anvisa, irá fazer o recolhimento desse material, desses medicamentos, no local, na farmácia, e esse medicamento será trocado por um outro de lote validado. É importante dar continuidade ao tratamento e não suspender o uso do medicamento. Os riscos de ficar sem a medicação são muito graves, porque a hipertensão arterial, ela leva a um quadro de infarto, leva a um quadro de acidente vascular cerebral, leva a um quadro de derrame, leva a várias manifestações graves. Então, o importante é que a população tenha em mente que a Losartana não parou de fabricar, ela continua sendo comercializada, é importante manter o uso desse medicamento, mas que deve prestar atenção na hora da compra o lote do medicamento e o laboratório. A recomendação da Anvisa é que o paciente procure o serviço de atendimento ao cliente do laboratório para se informar sobre como fazer a troca por um lote que não esteja contaminado. O número do telefone deve estar na caixa e na bula do medicamento. Obrigado. Obrigado.